Olá, a liberdade de religião e de opinião é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Ela assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É o cidadão, portanto, que decide seguir ou não qualquer credo ou religião e falar abertamente sobre o assunto, seja pelo ensino, pela prática ou pelo culto. Enquanto conceito legal, a liberdade religiosa prevê a separação da igreja do Estado, chamado laicismo. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Ainda que na Constituição brasileira esteja assegurado o caráter laico do Estado, a aplicação prática deste conceito é ambíguo. A recente passagem do Papa Francisco pelo Brasil reacendeu o debate, trazendo à tona questionamentos como Por que no país algumas pessoas podem ter seus eventos religiosos promovidos com dinheiro público e outras não? Durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em resposta a protestos que pediam o respeito ao Estado laico, O líder da Igreja Católica defendeu a existência da laicidade do Estado, reafirmando o papel das igrejas no desempenho social. Além das questões sobre os gastos públicos, como a JMJ, a retirada ou não de símbolos religiosos das repartições públicas Ou a situação do ensino religioso na rede de educação pública, também contribuem seguidamente para que o tema retorne ao debate. E nós vamos falar sobre este assunto no programa Mobiliza de hoje com o professor Jorge Kielfeld, integrante da Liga Humanista Secular do Brasil, com o Dom Dadeus Grin, sarcebispo de Porto Alegre, e com o Cláudio Preza Jr., que é professor da Faculdade de Direito da PUC. Lembrando que você pode acompanhar o programa também ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TV ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado. Na verdade, durante a vinda ao Papa ao Brasil, manifestantes de seis cidades brasileiras reivindicaram o direito de não serem considerados cidadãos de segunda classe porque eles não concordaram com os investimentos realizados pelos governos para a vinda de um líder de uma religião específica. Eu começo perguntando ao Senhor Dom Dadeus, esse investimento torna as pessoas católicos, apostólicos romanos, a força? E isso, de certa maneira, compraria a laicidade constitucional do Estado? Certamente não. Primeiro porque, aliás, até para lembrar, colocar num contexto, no ano passado, o presidente da Turquia foi visitar o Papa e disse para o Papa que a Turquia é um país muçulmano democrático. E todo mundo conhece como um país muçulmano. Quer dizer, a nação é muçulmana, mas é democrático, então tem lugar para todos. São anticatólicos lá e tem todas as religiões, mais religiões. Então, como ele é democrático, é um país que está aberto para todos. Não privilegia ninguém especial, mas a sociedade é muçulmana, sem dúvida. Tem uma tradição, tem uma cultura muçulmana. Os símbolos muçulmanos são da nação, não é do Estado. Agora, o Brasil é, por tradição, um país católico e é um país democrático. Então, abertura para todos, sem dúvida, e tem até a questão dos investimentos, quando se fala, é que aí está em função da nação, não do que da religião. Se calcularam quanto a Jornada Mundial da Juventude trouxe para o Brasil, tem investimentos, mais de um bilhão de reais. O turismo, hoje se fala muito turismo religioso, que traz as pessoas para dentro, e isto é um investimento nacional, para a nação. Então, o Estado que organiza o bem comum, ele vê todos esses fatores que podem influenciar e ajudam a nação a ser ela mais. Então, alguém veio para o Brasil, mas ninguém pensaria tirar o Cristo do Corcovado. Isso é um tipo da nação brasileira. Não é do Estado, mas é da nação, que ela é profundamente católica. Na verdade, vocês acreditam, Ingrid, começar com o senhor professor, que as autoridades brasileiras estariam tratando a laicidade com um descaso? Nesse caso, a vinda do Papa, específico de uma religião da católica apostólica romana, poderia gerar discussões a respeito de que a Igreja estaria tentando ganhar dinheiro e influência com a vinda do Papa? Ou mesmo, por outro lado, a classe política estaria querendo ganhar mais terreno, aproveitando a vinda do Papa para se autopromover? São várias perguntas. É uma questão complexa. Na verdade, a gente tem que começar a pensar sobre vários ângulos disso. De fato, a vinda do Papa é uma visita de um chefe de Estado, daí justifica os investimentos em segurança e boa parte da infraestrutura. E sim, existe a questão do turismo, porque ele, de fato, se constituiu num mega evento, que é um assunto do momento também, os mega eventos, onde o Estado acaba investindo com e sem razão, muitas vezes. Mas se pode apontar, talvez, e com razão, alguns excessos de financiamento que não se sabe, ou não se concebe que seriam aplicados em outros casos, com outras autoridades, digamos, religiosas de outras confissões. É bem verdade que a confissão católica é a mais importante do país, na população, com maior representação, mas ela não é a única. De forma que o grande tema da laicidade no Estado, do Estado laico, não é, antes de privilegiar ou não, é de garantir uma espécie de isonomia de todas as possibilidades de confissão. Então, se você for seguir um Estado realmente laico, regido pela lógica de vamos apoiar ou não apoiar, nós vamos tratar exatamente igual a qualquer confissão, teria que dar exatamente o meu tratamento com o mesmo valor para qualquer outra liderança, por exemplo, o chefe da igreja ortodoxa que viesse ou, eventualmente, algum líder muçulmano, eventualmente venha, tem muito pouca gente aqui no Brasil, mas, enfim, existem outras confissões, ou das igrejas evangélicas, luteranas e outros que sejam o caso. O tema da laicidade do Estado, que é também chamado de secularismo, ele é bastante simples, a ideia é bastante simples. é considerado, sendo uma característica observada na maioria das democracias modernas, ele é considerado um avanço, um progresso, que está sendo construído, de fato, há muito pouco tempo. Então, a secularização é um processo, é um processo acontecendo e é um processo muito recente. De fato, começa a se tomar forma no século XIX e a se consolidar parcialmente no século XX, e ele não é um processo completado em nenhuma parte. Ele está expresso em diferentes graus, em diferentes nações, inclusive no Brasil, que reza a Constituição, rege pelo artigo 5º, ser um Estado laico, portanto, se propondo a fazer o tratamento igual, mas que, na prática, como se diz, de direito e de fato, de júri e de fato, ele de direito é laico, mas, de fato, se observarmos, há uma assimetria, há um tratamento diferenciado. Por exemplo, o calendário brasileiro é basicamente todo construído em cima da tradição anterior, que é católica, se entende também que as raízes culturais fazem parte disso, não pode jogar fora séculos de história, e, de fato, não vamos esquecer que o Brasil passou 322 anos como colônia portuguesa, com fortíssima inserção hierárquica e política da Igreja Católica. Depois passou um século de tentativas no século XIX e, a partir da Constituição de 1991, já começa a falar em laicismo, mas, de fato, é um processo em construção. Não, a gente ainda está longe de um Estado realmente laico. Então, é difícil dizer assim, que as autoridades estão fugindo de laicismo. O Brasil não é, na prática, um país laico. Ele diz na Constituição, ele pretende ser, mas ele se classifica, digamos, no espectro, porque, de fato, você classificaria em um espectro de graus de laicidade. A gente está longe de um Estado laico efetivo e, talvez, não exista nenhum no mundo que seja efetivamente laico. Vamos pegar uma situação especial no artigo 210 da Constituição Brasileira também, professor. prevê o ensino religioso nas escolas públicas, mas essa disciplina é facultativa e não se determina exatamente que seja a religião católica apostólica romana. Eu pergunto em casos assim, o aluno pode se negar a frequentar as aulas por um lado e, por outro, ele pode sofrer, de certa maneira, preconceito se ele tomar essa atitude por parte de professores ou de colegas de aula? Primeiramente, eu acho que um grande esclarecimento deve ser feito. O Estado é laico, a sociedade não é laica. Na sociedade, nós temos manifestações religiosas. Então, é possível pensar em uma sociedade que seja, de maioria, de ateus. Não era o caso, por exemplo, da União Soviética, onde foi justamente ao contrário. O Estado propôs como uma política de Estado o ateísmo. E a gente foi um regime totalitário que custou milhões e milhões de vidas, muito mais até do que o nazismo. Então, quando o Estado... A gente quer fazer o contraponto, às vezes, é importante pensar que, quando o Estado adota uma política antissociológica, contra os anseios da sociedade, ele se torna totalitário. Então, o Estado é laico. Não se confunde o Estado com uma religião. Principalmente nas questões, por exemplo, se nós pensarmos no Brasil colônia, ou mesmo no Brasil império, por uma questão do próprio Estado, havia uma confusão, inclusive, patrimonial. Que, inclusive, a Igreja Católica era contra. Porque é verdade que, no final do século XVIII, no final do século XIX, se instituiu o Estado moderno e a questão do Estado laico. Mas a própria Igreja, na sua história, sempre vedou o Cesarismo. O que é o Cesarismo? A confusão entre Estado e Igreja. Sempre que... No momento em que o Império Romano se tornou cristão, católico, sempre ficou claro que não se confunde a figura do Papa com a figura do Imperador. Esse não é um processo simples, porque sempre os políticos sempre tentaram instrumentalizar a religião. Muitas vezes é o contrário, não é? Os líderes religiosos tentando instrumentalizar a política, mas os políticos tentando instrumentalizar a religião. Mas a posição, por exemplo... Por que eu falo da Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, dentro da história da humanidade, ela tem um papel muito importante, justamente lá nos seus fundamentos, que é a diferenciação de Estado e Igreja. Então, o Estado é laico, mas a sociedade não é. Portanto, na questão do ensino religioso, para responder a resposta, se se trata de uma escola pública e a lei de diretrizes, educação coloca o ensino religioso, bom, esse ensino religioso, obviamente, terá que respeitar todas as confissões religiosas, sendo uma verdadeira aula de cultura religiosa. Então, todas as confissões religiosas possíveis, o aluno terá acesso. Agora, se for uma escola privada, que é garantido pela Constituição, que tem o ensino privado, está lá. É o Pontifício Universidade Católica. É a escola católica. A escola é israelita. Não se imagina que no colégio israelita não se ensine a história judaica. Não se admite que no colégio católico, não se ensine a teologia católica, ou luterana, ou seja, é privado, ou seja, vem dos anseios da sociedade. Então, ninguém é obrigado a estudar nesses colégios. É uma opção que a sociedade coloca. Se for o ensino público, e a opção for pelo ensino religioso, obviamente, terá que ter um programa de ensino que abrange todas as religiões. Mas o mais importante é não confundir. O Estado é laico, mas a sociedade não é laica. Então, também, só para terminar, quando se trata de um mega evento, por exemplo, fazendo uma analogia, a questão do futebol. Hoje se discute ou das Olimpíadas ou da Copa do Mundo, se a brigada militar deve fazer a segurança dos estádios, já que é um evento privado. Mas o fato é que é da cultura brasileira que as pessoas gostam de futebol. Eu, por exemplo, sou minoria. Eu não gosto de futebol. Mas eu tenho que admitir que, se a brigada militar não estiver presente nos estádios, será o caos. Somos uma minoria de dois aqui. Enfim, é a mesma coisa. O Papa, a sociedade brasileira, é cristã e, dentro dos cristãos, os católicos. Então, se vem um líder, se vem nada contra o Dalai Lama, muito pelo contrário, mas se o Dalai Lama vem ao Brasil, ele não vai conseguir o número de milhões e milhões de pessoas nas ruas. Então, é uma previsão clara de que o Papa, vindo ao Brasil, milhões de pessoas vão às ruas. Então, se não houver investimento público para conseguir dar vazão, nós teremos um caos. E, enfim, eu acho que essa é a resposta. O Estado é laico, mas a sociedade brasileira não é laica. Deixa eu te fazer um pouco aqui o papel de advogada do diabo. Evangelicos e pentecostais não estariam levantando, Dom da Deus, a bandeira da laicidade do Estado, porque, neste momento, lhe é conveniente o Estado laico. Me pergunto, protege os mais fracos? Eu acho que nós temos que distinguir um pouco a questão da democracia. Não é o Estado laico, não. O Estado, acho que isso é uma coisa tranquila, que o Estado seja laico. A igreja defende isso com bastante... O que é acesso é Deus, é o que é de Deus. Há bastante tempo, exatamente. Então, essa questão, acho que é muito clara. Nós não queremos confundir a religião com o governo público, porque aí entra a política, quer dizer, entra o bem comum. Então, isso é uma questão. Mas a questão da democracia, e a igreja se bate muito pela democracia, e aí eu até acho que o exército, que é tipicamente democrático, Lá, houve um caso, outras religiões, principalmente igrejas, queria também ter os mesmos pedidos de igreja católica, de capelão. Então, não teve dúvida, não tem direito, mas, democraticamente, isso é, não vão ter o mesmo número de capelões que a igreja católica. Por que não? Porque é a questão democrática. Quer dizer, fizer o levantamento, qual é o contingente religioso que tem? Quantos são católicos, quantos são espíritas, quantos são luteranos? E, a partir desta proporção, se estabelece quantos capelões vão ter. Isso é democrático, não é questão religiosa. Então, vamos supor, o espírito tem 3% da população. vão ter 3% dos capelões. Então, tem um capelão deles, isso é democrático. Então, acho que nós temos que insistir nesse ponto. Muitas vezes as pessoas confundem ateu com laico. Não é. É que existe o ateu e o sem religião. É sem religião. Hoje, você admite, já, por exemplo, da União Soviética, que foi um caso típico, o ateísmo, então, nós somos uma religião, quer dizer, os contra-Deus. Deixa eu aproveitar o gancho para nós encerrarmos esse primeiro bloco. Segundo o último censo, realizado em 2010, no Brasil, os devotos da religião católica apostólica romana somam 123 milhões de pessoas e teve uma diminuição nos últimos 10 anos, de 80% para 60%, e os evangélicos representam 42 milhões de pessoas. Já os de origem pentecostal atraem 25 milhões de fiéis, sem religião, 14 milhões e 600 mil pessoas, e de ateus, 615 mil. Rapidamente, para nós encerrarmos o dom da Deus, significa que a vinda do Papa que possa atrair mais fiéis, de acordo com o número de pessoas que ele atraiu durante os dias que permaneceu aqui no nosso país, ou a discussão sobre a laicidade do Estado pode afastar os fiéis da religião católica apostólica romana e aproximar de outras crenças religiosas? Eu acho que a vinda do Papa é uma questão nacional. O brasileiro, quer dizer, a maioria, a grande maioria, até por tradição, tem um apreço muito grande pelo Papa. Se bem, como falava o Dalai Lama, ele veio ao Brasil, e claro que os adeptos dele são poucos, ele é pouco conhecido. O Papa não, o Papa é uma figura, não só chefe de Estado, que veio como chefe de Estado, mas ele também é uma figura emblemática. Também para cá, isso repercute. Então, nós não colocamos a questão do proselitismo. Nós até ficamos contentes de que muitas que vão para os crentes, ou os que chamam de crentes, os pentecostais, eles evangelizam. E até o Papa tem insistido também nisso. Gente que não era evangelizada, não é que a igreja perdeu esses infiéis, esses que se diziam católicos, mas não eram, não participavam. Agora, alguém entrou, um sociólogo disse muito bem nessa questão, esses momentos novos que surgem, eles ocupam espaço vazio. E ocupar espaço termina. Por exemplo, eu me lembro da década de 50, o espaço era o espiritismo, estava entrando, e parecia, alguém dizia naquele tempo, se fosse continuar assim, em 100 anos, o Brasil seria todo espírita. Foi de 2% para 3%. Nós seguimos com a discussão depois do intervalo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Mobiliza. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, em debate, o conceito de Estado laico na política brasileira. Para falar deste tema, nós contamos com a presença aqui nos estúdios do professor Jorge Kielfen, integrante da Liga Humanista Secular do Brasil, também Dom Dadeus Grings, arcebispo de Porto Alegre, e Cláudio Preza Jr., professor da Faculdade de Direito da PUC. Para ampliar a discussão, a nossa reportagem foi ouvir também a opinião de outras pessoas envolvidas com o tema. Nós conversamos com o deputado federal gaúcho e pastor evangélico Ronaldo Nogueira. Também falamos com Francisco Marshall, historiador e arqueólogo, integrante da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, e ainda com o desembargador Cláudio Baldino Maciel, ele que é relator da medida sobre a retirada de crucifixos e símbolos religiosos nos espaços públicos dos prédios da Justiça Gaúcha. Eu acho que há toda uma história por trás disso de presença de símbolos religiosos na vida nacional. Isso não se desconhece. E eu, pessoalmente, nem sou contrário a isso. A questão é constitucional. Houve uma provocação ao Tribunal de Justiça e do ponto de vista constitucional, aquelas pessoas que sejam ateus ou que têm uma confissão religiosa distinta da confissão cristã, elas têm tanto direito quanto ao cristão de participarem de uma audiência num espaço público e terem também, então, os seus símbolos religiosos expostos. O Estado não pode escolher uma confissão religiosa e, digamos assim, promovê-la no sentido de expor os seus símbolos, ainda que mais respeitáveis que sejam, e com a representação do que há de melhor no cristianismo, a gente não desconhece isso. Mas o Estado tem que ser impessoal. O administrador tem que ser impessoal. Ele não pode fazer escolhas pessoais. E já que nós vivemos num país multireligioso, multicultural e multirracial, o Estado não pode optar por uma dentre outras tantas confissões religiosas que existem no país. O nosso ciclo histórico começou há 5 mil anos atrás, na Mesopotâmia e no Egito, em regimes teocráticos, em um mundo povoado por deuses. Ainda no mundo antigo, cerca de 2.500 anos atrás, os gregos descobriram e comentaram com inteligência que os deuses são invenções culturais, são ficções culturais. Cada povo tem seu repertório de deuses dentro da sua cultura. É um fenômeno muito rico, porém, não significa que haja uma verdade divina, e sim uma imaginação similar à poesia, à arte, à literatura, e que acontece com uma religião. O Brasil foi uma teocracia até 114 anos atrás. Nosso regime imperial era um regime confessional católico. A república deu início ao processo de laicização, que, portanto, haja visto esses 5 mil anos, é muito recente. Ele significa o triunfo da inteligência, da noção de que somos autores, nós, humanos, que estamos em uma cultura emancipada, e que isso é um tesouro muito mais valioso do que delegar a terceiros imaginados, que são os deuses, a autoria. A religiosidade de um povo, a profissão da sua fé, ela interfere na cultura desse povo. E o conceito de Estado laico, assim como esse Estado laico, ele não deve motivar e incentivar o exercício de qualquer religião, seja cristã, como hinduísmo, judaísmo, afinal, as profissões de religiosidade no mundo hoje, esse Estado também, ele não pode fomentar e incentivar o ativismo ateu, que muitas vezes a intenção do ativismo ateu, ele utiliza-se da estrutura de Estado para impedir a profissão de fé. O senhor concorda com as suas opiniões, professor? São opiniões bem diferentes. Concordo com alguns e discordo de outros. Na verdade, voltando ao tema do Estado e sociedade, que foi bem colocado pelo Cláudio, é uma decisão muito importante. Quando se defende o Estado laico, o que está se defendendo é o Estado, aquele que deve servir a toda a população, dentro da concepção republicana clássica, que é baseado em uma isonomia de atendimento de todos, sem diferenciação de raça, cor, credo, sexo, gênero. E credo em particular. A sociedade, por sua vez, vai poder expressar, como foi bem colocado, todo tipo de credo, de posição. E, de fato, no Brasil, 60% da população, que não é pouco, de fato, nós estávamos falando antes sobre a necessidade ou não de proselitismo, de fato, uma religião que tem 60% da população, não precisa se esforçar muito por os elitismos. Ele tem um Estado mais de manutenção do que de crescimento. E, no caso, enfrenta o esforço de religiões menores que estão crescendo, especialmente as confissões derivadas do protestantismo, que são as confissões pentecostais, as seitas e igrejas pentecostais, que estão, de forma bastante agressiva, se expandindo e ocupando, como foi mencionado, sim, espaços vazios, mas, ao mesmo tempo, disputando mesmo. Então, é como se houvesse uma espécie livre mercado de credos e as pessoas são público para ser disputado e ganho. Isso, na verdade, é o ideal de uma república laica, onde as religiões possam disputar entre si, de acordo com suas histórias, seus argumentos, suas ferramentas, sem usar as ferramentas e os recursos do Estado. Porém, como nós vimos de uma longa história, como foi bem mencionado pelo Marshall ali, de Estados confeccionais que estão lentamente se transformando em Estados laicos, então, nós carregamos um enorme peso, uma cultura que é o que, na verdade, o processo de secularização ou de laicização tenta, digamos, conquistar, que é o progressivo, a redução das irregularidades ou das assimetrias que existem. Então, foi, por exemplo, um exemplo bem claro, a questão dos símbolos nas repartições públicas. Parece uma bobagem. Pode-se dizer, do ponto de vista cultural, bom, mas é uma coisa histórica, já está lá há 100 anos, deixa. A questão é que, de fato, se o Estado é laico, uma coisa é o espaço privado das pessoas e da sociedade. Outra coisa é o espaço público das pessoas e da sociedade. A Constituição assegura, no artigo 5º, que nesses dois espaços, as pessoas podem livremente se expressar. Mas a permanência de alguns símbolos religiosos pode... Deixa eu completar. Só que o espaço público, geral, agora, o espaço do Estado, as repartições públicas, inclusive escolas e hospitais e outros, ele não é um espaço público qualquer, ele é um espaço público do Estado e que tem que respeitar esse princípio. Então, não é o mesmo ali a presença de símbolos únicos do que num espaço público, numa praça, numa rua, as pessoas vão ostentando símbolos e tal. Essa é a confusão que muitas vezes acontece. Então, o que se quer na questão dos símbolos é, nas repartições públicas, não pode haver. Porque qualquer pessoa de uma outra confissão, naturalmente, pode se sentir excluído, diminuído, subatendido, menos cidadão do que o outro. Imagine, inclusive, do ponto de vista histórico, hoje entrar numa repartição, por exemplo, num tribunal e ter um crucifixo, não é um grande problema. Dá para lidar isso com uma certa tranquilidade. Mas há 200 anos atrás, 300 anos atrás, na Europa, isso, por exemplo, um judeu sendo convertido era uma situação bastante complicada, porque o cara estava sendo levado, literalmente, para a condenação e a morte. Ou seja, hoje não é o caso. Mas, de qualquer maneira, mesmo que seja pouco, ele ainda é muito. Ou seja, um Estado laico não pode permitir isso. A questão do ensino na escola religiosa tem uma confusão, e como tem muitas na nossa concepção, a linguagem pegada é inadequada. Na verdade, ali deveria ser utilizado o termo, e eu acho que se tentou, mas não se conseguiu, o Darcy Ribeiro falhou nisso, de colocar o ensino da cultura religiosa. Isso sim, para ilustrar, mas não o ensino religioso, o ensino religioso já é formativo e normativo, e ele vai ter que escolher uma opção, e como, de fato, histórica, e na prática, historicamente e na prática, o Brasil é um Estado católico, ele é um país, não com uma constituição confeccional, mas ele é, de fato, de maioria católica, e tem todas as práticas, feriados, toda a estrutura centrada nisso, ele realmente não há laicismo na escola. E, por fim, tem a questão, e são coisas do artigo 19 da Constituição, que a Universidade Lá descreve, o que o Estado pode ou não pode fazer em termos de religião. Ele não pode criar religiões, ele não pode subvencionar religiões, o que é um problema, porque ele está subvencionando, sim, e o subvenciona, em parte, de forma proporcional à população, como foi argumentado aqui, mas esse empate proporcional, ele não permite uma modificação na sociedade, ele congela o sistema como tal. Portanto, qualquer tipo de subvenção vai afetar o equilíbrio e a possibilidade de amadurecimento da sociedade. Portanto, é inaceitável. Eu tenho a questão da isenção de impostos para templos, é outra distorção. Não digo que tem que se cobrar como uma entidade comercial, porque nem todos os cultos religiosos têm um caráter lucrativo, alguns são muito lucrativos, outros nem tanto, mas deveria haver um tipo de taxação de acordo, mas certamente haveria uma taxação, e vários países o fazem. Enfim, e tem outros problemas que chegam no apogeu, que é a presente tema, acho que talvez esse puxou esse debate, da PEC 9911, do deputado Régio Santos, do PSDB de Goiás, que é uma PEC perigosíssima, porque, na verdade, ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, em abril, vocês estão sabendo, claro, e ela permite que, naquela lista de entidades que podem impetrar uma ação de inconstitucionalidade, ou uma ação de apoio à constitucionalidade, são duas quantidades, digamos, equivalentes, que apoiar algo ou dizer algo não pode, bloqueá-lo legalmente, lá estão presentes todas as autoridades do executivo, do judiciário, e as entidades classistas e representantes sindicais, que têm uma estrutura extremamente regrada pelo Estado e controlada com hierarquia, número mínimo de pessoas, e funciona muito bem assim, então, centrais sindicais podem, centrais, por exemplo, OAB, Conselho de Medicina, podem fazer, mas, essa PEC permitirá que qualquer sociedade que represente um credo, uma religião, possa fazer isso, impedir, impetrar uma ação de inconstitucionalidade. Isso foi criado pelo João Santos, na verdade, como resposta à aprovação do casamento da União homoafetiva, que não aceita ter perdido isso, porque tem pessoas que não aceitam o convívio democrático, de que as coisas mudam e vai ter que se haver um convívio, porque uma coisa é tu dizer, tudo bem, a sociedade brasileira apoiou, mas os nossos crentes, nós vamos trabalhar para que não sigam isso, é isso que se espera no Estado laico, mas o Estado não vai dizer, faça isso, não faça, o Estado deixa aberto, se tu quer fazer isso, se tu quer, não faça, agora, não pode impor para todo mundo, e, na verdade, ele perdendo naquele caso, eles partiram para uma coisa muito perigosa, e que, na verdade, é perigosíssima, porque se ela for aprovada, ela pode disparar uma verdadeira guerra de confissões, porque aí, na verdade, quando uma vai bloquear uma coisa, hoje vai começar com um tema que talvez ainda é polêmico, como a união homoafetiva, o aborto, que também não está regulamentado ainda, embora parcialmente, mas logo ele pode ser usado para outras coisas, e nós vamos regredir rapidamente para uma idade média, e isso não pode. Vamos voltar para a questão da exposição de símbolos religiosos nas repartições públicas, queria ouvir também a sua opinião. De certa maneira, a Constituição também não garante a liberdade ao cidadão de expressar a sua própria crença, independente se os outros concordam ou não, e, por outro lado, a exposição também pode incitar a devoção a uma crença, a uma religião específica? Para completar o que o Jorge explicou, em uma linguagem jurídica, os bens públicos de uso comum do povo, os bens públicos de uso especial. Então, os bens públicos de uso comum do povo, como as praças, as ruas, são os locais para a manifestação das mais diversas espécies, inclusive as religiosas, procissões ou qualquer outro movimento. Os bens públicos de uso especial, o especial é de especialidade, ou seja, está especializado, um hospital está especializado com a saúde, o colégio, o prédio da secretaria, do tribunal, a prestação jurisdicional. É nesses espaços públicos que se estabelece a discussão, já que o Estado laico não poderia ostentar esses símbolos religiosos, porque a separação, o artigo 19 da Constituição, se não me engano, é o inciso 2, o Estado, o inciso 1, não pode subvencionar ou ter qualquer tipo de relação, a não ser aquelas de interesse público. Por exemplo, há uma enchente, e, geralmente, as igrejas têm um salão paroquial que pode abrigar pessoas que estão desabrigadas, enfim, se estabelece ali uma parceria ou qualquer tipo de instituição. Se bem que isso também serve de brecha para o financiamento das escolas confeccionais, que acontecem no Brasil. Por exemplo, o ProUni, de fato, é isso. É, acontece, apesar de que, nesse ponto, eu acredito que é muito mais uma questão de transparência nas contas públicas, porque, no chamado terceiro setor, acaba enquadrando as chamadas instituições religiosas. Então, é uma questão mais de prestação, de uma opinião minha, de prestação de contas e transparência. Não que não possa haver recursos públicos aplicados em instituições religiosas, desde que exista um interesse público e que exista transparência. Mas, voltando, a questão dos símbolos religiosos. Então, parece existir um consenso, dentro do próprio judiciário, de que você não pode ostentar símbolos religiosos, não como uma política laicizante, que é diferente de laicismo, de impor que você não deva ter religião, mas pela questão mais ampla da tolerância, com as minorias, inclusive, já que os não cristãos no Brasil... O Brasil não é só uma sociedade católica, mas é uma sociedade cristã, porque, então, se nós juntarmos 60%, aproximadamente, mais 20%, nós temos aí, fazendo um cálculo muito por cima, mais de 80% da população é cristã, seja católica ou latocenso protestante. E é normal, portanto, que os servidores públicos, os magistrados, por exemplo, os membros do Ministério Público, a grande maioria tem... É uma questão proporcional, democrática, sejam cristãos e cristãos católicos, na sua maior parte. E... Isso é estatístico. É, estatístico. Tem ata mesmo que não são. É, então, aí começa só para argumentar e esclarecer. Então, são situações distintas, por exemplo, eu que trabalho no mundo jurídico, eu tenho vários conhecidos e colegas que adotaram uma sistemática própria que me pareceu bastante razoável. Embora sejam servidores públicos, em cima da sua mesa, assim como a foto do seu filho, ninguém, isso é uma questão sociológica, ninguém vai impedir que um servidor público coloque a foto da sua esposa ou do seu filho para lembrar que tem uma família, coloca ali também um crucifixo, ou uma estrela de Davi, ou o crescente fértil, ou o símbolo que for. Para lembrar também, ou seja, o indivíduo, aí vem a questão, que eu quero destacar, é uma questão humana. O indivíduo, embora naquele momento seja um servidor público, e ele sabe que ele é um bom servidor público e que o Estado é laico, ao mesmo tempo ele tem suas preferências de comportamento sexual, pode ter ali a sua esposa, ou pode ter seu parceiro, para polemizar um pouco mais. Mas é que naquele espaço, que é público, também existe um espaço que ele pode sim manifestar a sua individualidade, a sua intimidade. Mas é muito diferente das paredes. É, exatamente. De qualquer forma, para terminar, eu quero lembrar o seguinte, que quem assiste a TV Justiça e olhar o Supremo Tribunal Federal, atrás da cadeira do presidente, existem placas de mármore, todas com uma meia-lua vazada, e uma delas é maior que as demais, e lá tem um crucifixo. Para lembrar o quê? Que a justiça dos homens é igual, mas a justiça divina é maior. Então, há um crucifixo, não poderia ter só a meia-lua vazada, sem nada. Mas, apesar de toda essa minha argumentação, eu tenho que concordar com o desembargador de que o uso do espaço público para símbolos acaba prejudicando a manifestação dos interesses da minoria, e, portanto, a melhor maneira é que cada um dentro do seu espaço manifeste, porque é um direito garantido, mas o uso de forma generalizada pode causar algum desconforto para os demais cidadãos. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza, e em seguida vamos ouvir a opinião do Dom Dadeus Grings também a respeito deste assunto, a exposição de símbolos religiosos. Não sai daí, nós voltamos já. do Dom Dadeus Grings também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E estamos de volta com o Mobiliza, hoje debatendo a laicidade do Estado brasileiro. Mas daqui a pouquinho, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o nosso tema do debate de hoje. Doutor Adeus, queria saber a sua opinião sobre o assunto debatido no bloco anterior, a exposição de símbolos religiosos nas repartições públicas. O senhor concorda ou não? Não concordo. Eu acho, primeiro, uma grande confusão entre símbolos culturais e símbolos religiosos. Por exemplo, o judiciário, ele tem como símbolo uma deusa Artemis. Não sei se todo mundo que entra lá é porque acredita na deusa Artemis. E se coloca o símbolo crucifixo, não é porque a igreja colocou lá. Até a igreja, aliás, a questão da separação da igreja e do Estado, o Estado laico, a igreja é protagonista. Ela proíbe o seu clero de assumir cargos públicos. E concorrer para eleições, ser presidente da República, proíbe. Só para não dar essa confusão que um religioso está dirigindo a sociedade civil. Então vai ter diferença. Agora, os símbolos são culturais. Nossa cultura, ela tem uma tradição. E não é justo que um grupo minoritário queira tirar toda a nossa cultura. Então todos os nossos símbolos, tanto públicos como privados. Então isso é da cultura. Como estamos em muitos debates, eles empurram para a questão religiosa. Quando não é religiosa, por exemplo, o aborto. O aborto não é questão religiosa, é questão humana. Até alguém se queixou muito que eles estavam sendo excluídos porque puxaram para o plano religioso. E disse, mas então eles também estão excluídos, eu não sou religioso. Quer dizer, era até um ateu. Mas eu sou contra por razões humanitárias. Então, essa é a questão fundamental. Quais são os símbolos que nós do Ocidente temos? E eles podem se colocar no lugar público? O Estado? Como eu dizia, os muçulmanos têm algum Estado teocrático, por exemplo, o Irã. Mas a Turquia não é, o Egito não é. Então eles separam e aí se distingem, respeitam todas as religiões. Mas os símbolos deles, todo mundo sabe, é um país de cultura muçulmana. Não é que impõe nada a ninguém, mas todos os lugares públicos, mesmo com a separação entre religião e Estado, administração pública, eles têm os símbolos deles. Eu acho que muito a razão. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos lançou uma campanha para ser veiculada nos ônibus da capital, que ela foi vetada. Ela prevê alguns anúncios que para algumas pessoas eram consideradas agressivas, que diziam frases como religião não define caráter, com o argumento de que o objetivo seria sim buscar uma transformação da sociedade, ou seja, que todo mundo tivesse a liberdade de escolher a religião ou crença que quisesse. Isso também não é, de certa forma, impor que as pessoas tenham uma linha a seguir, ou que sejam até ateus ou sem religião, professor? É tão imposição quanto as demais religiões já têm direito e conseguem exercer. O que vai diferenciar são os recursos disponíveis para fazer essa presença. Como tínhamos falado antes, a religião oficial não declarada do Estado brasileiro é religião católica. As minorias, as religiões minoritárias estão disputando esse espaço, mas existe ainda assim uma dominância, digamos, da concepção monoteísta, que, por exemplo, impede uma expressão igual, igualitária, das religiões politeístas, como, por exemplo, as religiões afro, que têm um histórico longo de perseguições que ainda não terminaram. E também a expressão da fração da população de irreligiosos, que é em torno de 8%, que declaram não ter religião, e desses uma fração de quase um milhão de pessoas, que se declaram abertamente como ateus. Essas pessoas, na verdade, são oprimidas, no sentido de não poder se expressar abertamente por temer as consequências no trabalho, nas relações e tudo mais. Exatamente enquanto eu vejo esse tipo de temor, é porque há um clima inadequado de não respeito completo a qualquer diversidade de posição. Porque, na verdade, o que a gente deve almejar, e o Estado laico republicano tradicional almeja, é um mundo de muitos mundos, como dizem os apatistas no México. Ou seja, o mundo de que realmente respeite a igualdade. O tripé do Estado laico é um Estado sem religião oficial, que não é fato no Brasil, a separação do Estado, que é discutível no Brasil, e o que assegura o direito de cada pessoa, de qualquer jeito, expressar e ter sua religião. Isso é muito importante, e isso pelo menos está garantido. Mas, na verdade, a única garantia de longo prazo para uma estabilidade social é um Estado, de fato, laico e que rume para uma isonomia mais adequada. O Estado tem que ser neutro. E isso, por exemplo, a PEC 99, 2011, é um problema muito sério. Espero que realmente ela seja abordada adequadamente, porque ela é um perigo. Professor Cláudio, é uma forma de preconceito impor campanhas como essa? É, é uma questão até minha de princípio, e que, na verdade, é de uma tradição liberal, no bom sentido do liberalismo, liberalismo político. A manifestação deve ser livre. Evidentemente, quando você adota este axioma, acontecem excessos. Mas não há como ter uma censura prévia. Se for uma censura prévia, eu sempre uso esse exemplo. Nos Estados Unidos, quando alguém no sul dos Estados Unidos lutava pelos direitos civis, dizendo que os negros e os brancos não podiam ter distinção, eram classificados como um pensamento inaceitável. Como assim? É que nós não vivemos a época. Então, não há como impedir a priori. Mas, uma vez manifestado, os excessos cometidos acabam. Pode ter sido que alguma dessas manifestações dessa sociedade que defende os ateus tenha cometido excessos. E aí, a justiça, então, resolveu polêmica, uma decisão polêmica, mas, enfim, a liberdade de expressão como princípio básico do Estado laico republicano. Tá certo, professor. Vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira dica do professor Jorge é o livro Em Defesa das Liberdades Laicas, do autor Roberto Arraida Louréa. Por que essa indicação, professor? O que ele trata? Bom, ele é um livro da área de direito. Eu não sou advogado, o Cláudio é. Mas ele é um dos poucos que eu achei em língua portuguesa abordando os vários aspectos desse tema. Aí, inclusive, ele inicia reproduzindo o que se chama a Declaração Universal do Secularismo. Foi publicada em 2005, quando a França comemorou 100 anos de separação do Estado-Igreja. Foi bastante simbolizado. E ali estão discutidos vários desses pontos de como é possível encontrar esse equilíbrio no Estado laico sem haver essas má interpretações, que há muitas. Por exemplo, confundir laicismo, Estado laico com ateísmo, ou um Estado que oprima a expressão religiosa. O que não é verdade. O que se quer conseguir é a expressão igual de todos. E permitir que a gente consiga fazer os debates de forma racional e baseada em fatos também. Que é uma conquista do Estado Democrático de Direito, do contrato social, vamos dizer, colocado dessa forma. É importante dizer também que esse é um livro que toca parte desse tema, não existe mais literatura em inglês. Mas, por exemplo, nós humanistas seculares. Inclui um grupo muito amplo, inclusive, de pessoas religiosas. Ao contrário que se pensa que os humanistas seculares são todos ateus. Há os que são. E, na verdade, o espectro da irreligiosidade é amplo. Ateus, agnósticos, apateístas, enfim, tem uma série de confissões e desconfissões. E elas também têm que poder ter direito de se expressar. Eu não considero ofensivas aquelas declarações lá. Elas são vistas como ofensivas porque há uma intolerância, de fato. Está certo. Isso tem que ser dito. Obrigada. Já a dica do arcebispo, Dom Dadeus, a leitura do acordo entre o governo brasileiro e a Santa Sé relativa ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. O que consiste esse acordo, Dom Dadeus? Bom, o Brasil fez um acordo com a Santa Sé, como vários países do mundo fizeram, a União Igreja-Estado, antigamente era uma coisa, agora faz um acordo. Isso é, mais são os... Como a população é católica, grande parte, então faz um acordo que compete mais a Igreja, em que nós podemos colaborar mutuamente, Igreja-Estado. Até escreveu uma cartilha sobre isso. Esse acordo, inclusive, está acessível pela internet e pode ter acesso no link pela nossa página no Facebook. O endereço está aí na tela para você conferir. E ainda temos a dica de hoje do professor Cláudio, que é o Poder da Identidade, de Manuel Castels, a Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura. Para quem quiser aprofundar essa leitura, o que trata a obra, professor? O Castels, que é um sociólogo, talvez o maior sociólogo, um dos maiores sociólogos vivos, e que inclusive falou recentemente aqui em Porto Alegre, ele tem essa obra, que é em três volumes, o mais conhecido é Sociedade em Rede, mas nesta obra tem uma parte que ele aborta a questão do fundamentalismo, tanto o fundamentalismo, entre aspas, que ele chama cristão, e o fundamentalismo islâmico, mostrando aí qual é a interação dos grupos políticos, como eles capitalizam o instrumentalismo, a questão religiosa, na busca de poder e de identidade de poder, e quando na verdade, esclarecendo muitas questões, que não, como eu disse, quando eu comecei, não é a questão teológica propriamente, mas a questão política, tentando se apropriar de questões religiosas e todos os malefícios que isso pode trazer. Já entre as dicas de filmes, a do professor Jorge, é o filme Alexandria, que relata a história de uma filósofa que viveu em Alexandria, no Egito, em meio a uma época de dominação romana. O que é a indicação desse filme, professor? Esse é um filme bastante forte e contundente do diretor Almenábaro, espanhol, que conta um episódio emblemático da história, onde uma mulher filósofa e diretora, a primeira diretora mulher da biblioteca de Alexandria, precedendo precisamente o famoso incêndio que destruiu ela nos primeiros séculos da nossa era, foi vítima, digamos, da intolerância religiosa, encrustada no Estado, e também devido aos descontroles dessa assimetria produzida, ele estimulou a intolerância nas massas. Então, ele exemplifica de forma radical, e não é porque é antigo, ele seria desatual, porque nós somos os mesmos humanos de antes. Eu recomendaria também um outro filme, que é o Vento Serato Herança, sobre o julgamento de um professor que ensinava evolução no Estado do Tennessee em 1925, que é real, e foi condenado à prisão por ensinar a evolução, que o Estado tinha uma lei teocrática, que dizia que não pode ensinar isso. E é sensacional, com o Spencer 3, são dois filmes que resumem essa temática, dos riscos. Ok. Já a dica do professor Claudio, é o filme Entre a Luz e as Trevas, que conta a história de um advogado que deixa Paris, a capital da França, para uma pequena cidade mergulhada em superstição. Por que a indicação desse filme, professor? O filme, ele retrata os autos de um processo no final da Idade Média, começo da Era Moderna, e o roteiro principal é que um porco vai ser julgado, acusado de assassinato, e esse jovem advogado, então, ele chega e diz que um animal não pode ser julgado como acusado de assassinato, e no meio disso tudo, há uma questão que não é própria da Igreja, mas do Estado francês, que confundia Igreja e religião, onde o advogado se vê envolvido com uma sobreposição de jurisdição, ou seja, ele tem que lidar com uma jurisdição dita, eclesiástica, uma jurisdição dita, estatal, e para complicar um pouco mais, uma jurisdição dita do senhor feudal. Então, ele fica, ele não sabe como atuar, e o filme tem um desfecho muito interessante, eu recomendo também na evolução aí da história, a separação entre Estado e Igreja, e as confusões que aconteceram, muito mais parte do Estado francês, do que propriamente da Igreja. Tá certo, e com essas dicas, nós encerramos o programa Mobiliza de hoje, obrigado pela participação de vocês, lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana, uma boa semana, e até lá! Música